Bruninho está chegando mais rápido, onde quer. O pequeno de um ano começou a andar há três semanas e aprendeu naturalmente. A experiência com o andador não agradou a mãe. Logo de início eu notei que quando eu colocava no andador, ele tinha a fechar ou a bater. Quando ele ia se movimentar para procurar algum objeto, pela curiosidade dele em mexer. A fase dele, ele sempre tinha a bater e o andador querer fechar. E aí com isso ia machucá-lo e a gente tinha que estar sempre atento para não ocorrer um risco maior. O andar já, como também é conhecido, é utilizado há décadas como forma de acelerar os primeiros passos da criança. Mas o aparelho é questionado. Há quem diga que ele favorece a sobrecarga de peso sobre os ossos das pernas ainda em formação. Outro fator é o risco de quedas e traumas. No Brasil, este acessório pode estar com os dias contados. Tramita no Senado Federal um projeto de lei de um senador do Rio Grande do Norte que proíbe a fabricação, comercialização e doação dos andadores. A principal justificativa é justamente o risco de acidentes. E este ortopedista discorda. Ele pode trazer algum dano à criança se ele for mal utilizado, se for mal vigiado pelo adulto que vai acompanhar a criança. Em termos de carga, de deformidade, não vejo nenhum efeito que ele possa prejudicar a formação do esqueleto da criança. E se você tem dúvida sobre os andadores, andajás, ligue para nós. Nós estamos recebendo aqui o doutor Noé Fortes, que é pediatra, com larguíssima experiência. Boa tarde, doutor Noé. Boa tarde. O senhor é contra ou a favor o uso do andajá? Bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem vários comitês, entre eles a questão dos cuidados com relação à criança. Há acidentes. E ela não incentiva o uso do andajá por vários motivos. Não só o acidente. A criança coloca a mão naquela parte lateral e ali pode ter um acidente com relação aos dedos. Um trauma. Segundo, a criança anda com a maior rapidez porque as rodas permitem que ela se movimente rapidamente. ela pode bater contra algumas áreas dentro da sala. Não só a cabeça, aí podendo ter trauma com relação ao pescoço, à coluna vertebral, como também as quedas que ela pode sofrer, saída dentro do andajá. A outra coisa é que a criança alcança mais rapidamente as tomadas, colocando o dedo, podendo ter um choque elétrico. E por último, eu quero colocar o seguinte, que nós quando nascemos, nós nascemos, passamos nove meses dentro de uma cavidade que tem bastante líquido. Nós nos assemelhamos aos peixes. Depois a gente se assemelha aos répteis, rastejando. Isso tudo vai ser informado ao nosso cérebro para dar condições de nós conseguirmos conviver ao longo da nossa vida. Posteriormente, a gente fica de pé. E há trabalhos mostrando que tanto com andajá, sem andajá, a quantidade que ele vai andar em termos de tempo é a mesma. Não acelera o processo. Não, não acelera. E ao contrário, você perde naturalmente o convívio e as informações que você tem que dar ao seu cérebro com relação às coisas que você faz com andajá ou a natureza deixando você andar devagar. E aquela história, doutor Noia, de que os bebês acabam ficando com as perninhas tortas, um pouquinho cambota, procede em relação ao andajá? Não, isso não tem... Essa informação genética, o andajá em si, ele não tem esta culpa de fazer com que as pernas da criança fiquem um pouco tortas. Isso aí não tem nada a ver. Doutor, existe diferença? A gente viu aí os modelos, né? Tem os mais novos, que até tem uma direçãozinha, como se fosse um carrinho. Tem aquele tradicional, que é mesmo só o local para a criança pegar. Tem diferença entre um e outro? Isso modifica? Até o risco de acidente é maior ou menor? É, antigamente os andajá eram feitos de madeira, a parte que suporta a criança é de pano, e eram só três rodas. Mas o risco é sempre o mesmo. É a questão da criança se acidentar... Olha lá, o bichadão era moderno, né, Lopes? Turbinado, né? Se acidentar, não só com as mãos, mas ele próprio cair pela velocidade que ele impulsiona esse aparelho. A pancada que ele vai levar, ele pode sair do andajá pela velocidade emitida. O senhor tem casos assim? Não, eu mesmo não tive nenhum caso assim, mas as revistas nacionais e internacionais mostram que, por isso mesmo, a sociedade brasileira não aceita que a gente, nós pediatra, possamos indicar o uso do andajá com a finalidade de andar mais depressa. Tem muita pergunta aqui, doutor Noé, principalmente, o senhor acabou de responder uma delas, em relação às perninhas tortas dos bebês, que não tem nenhuma indicação. Na realidade, muitas mães, elas acabam usando o andajá porque o bebê fica ali próximo e acaba ficando mais independente. Mas é uma etapa que ele acaba pulando, né, doutor Noé? O que ocorre quando você coloca uma criança no andajá, aquela pessoa cuidadora, seja a mãe ou qualquer outra pessoa, o que ocorre é que ela se desliga da criança. E a criança vai se submeter a determinados acidentes que não se submeteria se tivesse alguém tomando conta dela na hora que ela se levanta, dá os primeiros passos. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser segura. E com o andajá você esquece, vai fazer outra coisa, o seu alimento, lavar roupa, limpar a casa ou conversar, ver televisão e a criança fica sozinha. É um risco muito grande. Próximo de uma escada, então, hein? Então, pois é. A partir de que idade o bebê pode usar o andajá, é o Márcio? Bom, é desaconselhado usar o andajá em qualquer idade. É, uma telespectadora quer saber onde é que o senhor atende, doutor Noé. Eu atendo no hospital da Unimed, às terças e quintas, como pediátrico. Tem diferença de andar já para bebê masculino ou feminino? É a Maria da Cruz lá de alto longar. Não, não deve ser usado nem para os meninos, nem para as meninas. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, doutor Noé. Não, não deve ser.